situação. Um guarda-vidas ficou ferido depois de ser agredido por um homem em Itapema. Tem cada doido que aparece de um lado, do outro, você não sabe de onde vem. Parece que brota da terra. Olha só, eles estavam fazendo exercícios na praia quando o homem veio correndo de lá. Olha lá, naquele local que você tá vendo. Vem correndo e agride gratuitamente um guarda-vidas, gente. Você acredita nisso? É coisa que não dá pra acreditar. Foi de propósito. Sem qualquer motivação, o homem ainda quis enfrentar o guarda-vidas. Ele escapou de levar um pau ali, gente. Essa é verdade. É porque eles são muito profissionais mesmo. A polícia militar foi acionada e todos foram levados à delegacia. O guarda-vidas teve ferimentos no rosto e uma fratura nas costas. E sabe o que é o pior? Que esse guarda-vidas vai ter que ficar afastado do trabalho por 30 dias. Ele está lá pra salvar a vida de alguém, caso esteja em situação de afogamento. Veja só a imagem. A gente tá mostrando aqui, ó, gratuitamente. E aí, o bonitão ainda quis partir pra cima do guarda-vida. Duas mulheres também guarda-vidas foram até a delegacia fazer uma denúncia contra essa mesma pessoa. Enquanto um... Olha lá, ele vem correndo de lá. Olha aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo na imagem. E aí, ele acerta gratuitamente um guarda-vidas. Olha, mas tem que ter sangue frio, gente. Sangue frio. E ficaram sem entender o que havia acontecido. Sabe o que aconteceu? Ele foi, então, denunciado por importunação sexual, né? Por este... Pelas mulheres, também guarda-vidas. O autor, de 43 anos, é médico. Pois é. Dá pra entender? Não pela profissão em si, mas um está treinando pra salvar vidas e outro também estudou pra salvar vidas. Só que é totalmente sem noção, fora da casinha, irresponsável, né? E aí, ó, agora vai responder pelo que cometeu. Escapou de levar uma surra, porque os guarda-vidas têm responsabilidade social, cidadã, porque se agissem como ser humanos e como cidadãos comuns, sem responsabilidade nenhuma, ah, o pau ia comer. Você pode ter certeza disso, pode ter certeza. Não consigo entender. Agora, eu queria identificar esse médico. Saber se acontecer qualquer situação dentro do consultório que o desagrade, ele também vai agir contra oculência e violência. Será? Quem é ele? O nome dele? Cidade que ele atua? CRM? Porque um cara desse, ó, é doido. Amo! Tenho muitos amigos médicos. São pessoas idôneas, corretas, equilibradas, que dão a vida pela profissão e pelo paciente. Mas esse aqui, ó, não é por ser médico, não é porque é doido. Esse aqui é loucura o que ele fez. Acompanhando as imagens, a cobertura do Balanço Geral.